Bem, talvez eu seja um tanto apressadinho por já estar pensando nas DLCs de Elder Ring, talvez eu seja, mas o fato é que muito provavelmente Elder Ring terá DLCs, isso porque todo jogo da From Software que foi publicado pela Bandai Namco tiveram DLCs, ele né, com exceção do Dark Souls 1 que possui apenas uma DLC, o 2 são 3 e o Dark Souls 3 são 2 DLCs, então é possível que Elder Ring receba pelo menos umas 2 DLCs, ainda mais pelo grande sucesso que o jogo fez, eu não duvido muito, mas se você estiver pensando aqui, qual será possível DLC de Elder Ring, será que tem brecha para isso, tem coisas que a gente pode explorar, e claro que tem, tem muita coisa em Elder Ring que a gente pode explorar, e essa aqui é a minha teoria de uma das possíveis DLCs que eu tenho quase certeza que vai envolver esse personagem, e que pode ser mais ou menos dessa forma, esse vídeo aqui é com base em teorias e muita coisa sobre a história do jogo, então obviamente que não é nada confirmado, mas vamos falar da possível DLC de Elder Ring, e se ela for sair, é possivelmente que ela só saia ano que vem, geralmente é um ano aí, depois dos jogos que vem as DLCs, pra galera aí que pergunta muito, mas vambora pro vídeo. Então, a gente tem meio que um padrão da From Software em fazer DLCs pros seus jogos, com exceção do Dark Souls 3, e o Dark Souls 3 ele é um tanto isolado dos outros jogos da From Software, sei lá, ele é um tanto descolado, ele é meio diferentinho né, não que, não tô falando que ele é ruim tá, só que ele é diferentinho, com exceção disso, os outros jogos meio que tem padrões em fazer as suas DLCs né, o Dark Souls 1 por exemplo, a gente tem a DLC do Artor no Abismo, que meio que a gente vai pra uma outra era né, pro passado, pra um outro plano, onde a gente enfrenta o Artor, faz todo o passo ali né, do Artor que se envolveu com o Abismo e etc. No Dark Souls 3, a gente tem essa questão de também viajar pra um outro plano, um outro mundo, que é dentro da pintura de Ariandel, dentro de um mundo de pintura, e na Ringed City, que é a DLC do Dark Souls 3 também, nós meio que vamos pra um outro plano, que é uma cidade toda covoluta ali, que é a Ringed City. Então a gente consegue ver essa desconexão de planos, em relação as DLCs de Dark Souls né, e Bloodborne também não fica de fora dessa, a gente tem o Pesadelo do Caçador, que se passa a DLC do Old Hunters né, do Bloodborne, onde a gente conhece mais sobre personagens, e enfrenta personagens que foram mencionados na história, mas que não tinham aparecido desde então, eram personagens que estavam em aberto, e no Old Hunters, muitos deles aparecem, como o Ludwig, o Lawrence principalmente né, e por aí vai. E aqui a gente também fala de uma espécie de outro plano, um sonho né, todo na lore de Bloodborne, de criar esses pesadelos, sonhos, com base aí nessas criaturas malucas do jogo. Então a gente tem que meio que esse padrão né, nos jogos Souls, de DLC, pelo menos a gente nota isso. Então, o que que eu penso aqui de Elder Ring? Então, a gente tem personagens importantes na história, que são basicamente os deuses e os semi-deuses, que são os que tomam conta de todo o contexto, todo o enredo da história. E quais são os personagens que mais ficam em aberto, em questão de lore, em questão de vim como boss mesmo, são dois basicamente, é o Mikula, e o outro é o Godwin. O Godwin, ele foi morto ali no início da história, porém, né, a gente meio que faz uma quest dele, onde a gente encontra a runa dele, metade da runa dele, porque a outra metade é a metade da runa da Hany, já que os dois morrem ao mesmo tempo e tal. A Hany, embora a gente não enfrente ela como boss, ela é o pivô de um dos finais do jogo, então ela também tá bem certinha ali dentro do jogo já, sem nenhuma ponta aberta. Embora o Godwin ainda seja um pouquinho misterioso, ele, querendo ou não, você tem muito mais informação, uma quest nele, da Fia, e você pega de fato a runa dele. O que sobra é o Mikula, onde a gente não tem a runa dele em local nenhum no jogo, visivelmente, porque a gente vai falar disso aqui, e, né, basicamente, ele meio que serve só de pivô pra história do Mogwin ali, que pega ele, mas o próprio Mikula, a aparência em si, o mistério por trás dele que fica dentro daquele casulo, fica tudo em aberto, nada é revelado aqui, né? Então, é o principal ali dos grandes seres que tem coisa em aberto pra ser explorada. E aqui, a gente vai entrar no que que vai ser explorado, e é uma coisa muito interessante, de fato, que a gente pode vir a ver em Elden Ring com base neste personagem. Primeira coisa, é dito que o Mikula, ele não está morto. Por mais que ele tenha sido arrancado pelo Mogwin da Árvore Sacra, e levado ali pra ficar sendo alimentado por sangue, ele está em um sono, uma espécie de sono, tá? Tipo, dormindo, e não está ali morto. Então, ele está vivo ainda, o que mostra que ele está sonhando, dentro de uma espécie de mundo de sonhos. Mas, peraí, como assim dentro de um mundo de sonhos? Então, aqui que agora a gente vai entrar em algumas coisas que estão dentro dos arquivos do jogo, mas que não estão disponíveis pro público geral. E a galera faz um datamining no jogo, e descobrem coisas dentro de armas, personagens, e até diálogos, que nos revela muito mais sobre o Mikula, e o quanto ele deixa em aberto pra futuras DLCs. Em Elden Ring, existe uma criatura misteriosa, chamada de Santotrina, Santatrina, ou Santrina, que é uma espécie de criatura, que muito pouco se sabe sobre ele. No jogo, fala que é uma figura enigmática, e falam que é uma graciosa menina, enquanto outros acreditam que seja um garoto. A única certeza é que apareceu tão repetidamente quanto desapareceu. Santatrina, basicamente, está associado a qualquer coisa, ou a quase qualquer coisa, todos os seus itens e armas, a coisas que causam sono, causam sleep nos inimigos. Então, qualquer coisa que você encontra, tem uma tocha, por exemplo, tem as flechas que dão sleep. Então, basicamente, Santatrina está relacionada a coisas de sono, slumber, de dormir, como é o estado de Miquela. Até aí, interessante. Mas o que que Santatrina tem a ver com Miquela? Pois é, existe um arquivo cortado dentro do jogo, que revela uma quest que foi retirada do jogo, e existe uma linha de diálogo, entretanto, que revela que Santatrina é Lorde Miquela, é a mesma pessoa, tá? Então, eles se tornaram ali, talvez ele se tornou uma divindade para algumas pessoas, mas eles são a mesma pessoa, ele é a reencarnação, algo do tipo, mas ele está relacionado a isso, tá? E o que acontece? Santatrina tem algo relacionado a um mundo de sonhos. Tem um item do jogo, que é o livro de receitas do Fervor, que são, inclusive, receitas de várias coisas relacionadas a sono, que fala que é um registro deixado por um homem totalmente cativado pela Santatrina, e continuou a procurar por ela em seu sono. Ou seja, ele ficou em sono, uma espécie de coma sono, para procurar Santatrina. Mais uma evidência aí, que nós temos um mundo de sonhos que é possível acessar. Outra coisa muito interessante, é esse próprio diálogo que eu falei, que revela que Santatrina é Lorde Miquela. Ele fala assim, ó Lorde, por favor, eu espero ser bem-vindo como o seu servo Rico, que é o nome do NPC que foi cortado, no seu sonho, no mundo do seu coração. Ou seja, realmente, os diálogos cortados desse NPC cortado, mostra que realmente existe um mundo de sonhos, e o Miquela está imerso neste possível mundo. Outra coisa é sobre a runa dele, que eu falei aqui, a runa dele é conhecida como a runa da abundância. Isso porque existe também uma arma que foi cortada, que é uma lâmina dupla, que fala que contém o poder da runa da abundância. O poder dentro da lâmina capaz de chamar parte da própria força de Miquela. Então, a gente tem o nome da runa dele, inclusive, o que tem um planejamento para ele ter uma runa como todo Lorde, mas que foi cortado do jogo. Então, a princípio, qual é a DLC de Elder Ring? Seria algo relacionado ao Miquela. Para mim, realmente, isso faz muito sentido. Em Dark Souls, a gente acessa mundos diferentes, e eu só consigo imaginar a gente tocando a mão do Miquela e sendo levado para um outro mundo de sonhos. Acredito que possa ser uma ilha grande para ser explorada dentro desse próprio mundo, ou talvez um mapa onde a gente ativa alguma coisa que libera uma ilha no mapa de Elder Ring de fora, aí isso aí não tem como. Mas eu acredito que vai ser algo relacionado a esse sonho aí dentro do Miquela, que ele está sonhando e existe um plano, e isso é bem confirmado dentro do jogo, que é meio que possível acessar esses planos de sonhos em que ele está dormindo. E ele é relacionado como se fosse algo a sono mesmo, uma espécie de deus relacionado ao sono. Isso é bem curioso. Claro que ainda tem muitas coisas de teorias de onde podem ser as DLCs de Elder Ring. Existem que vão completar o mapa de Elder Ring ali, o mapa vai formar uma espécie de anel e no meio ali onde tem uma nuvenzinha vai se formar uma ilha. Mas lembrando que o jogo pode ter mais de uma DLC, e as outras DLCs podem realmente adicionar mais porções de mapa no mapa físico, enquanto a gente pode ter um mapa gigante no mundo dos sonhos. Nada impede isso acontecer. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem aqui suas teorias também sobre isso. Um grande beijo, um grande abraço e tchau! Tchau!